Salve, salve, família! Tudo bem com vocês? Estamos aqui trazendo Rap do Boji 3 e 1, Lex Clash, Cronos e Bazzara, ou Bazzara. Eu não sei ainda, até hoje, não sei como pronunciar. Pra mim é Bazzara. Bazzara ou Bazzara, não sei. Vamos começar de acordo com a ordem que eu acabei de falar, começando com Lex Clash. E, mano, eu já sei que todo mundo vai indicar pra gente ver esse anime em live. E vamos. E vamos, porque a gente terminou, no caso, eu terminei Full Metal. Toda sexta eu vou encaixar animes curtos, de até 24 episódios pra gente assistir. Então fique atento no cronograma, vai na comunidade, vai no Instagram, porque possivelmente já esteja cronograma com esse anime. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas toda segunda, sim. Então dá uma pesquisadinha, antes de recomendar. Mas toda segunda, no começo ou no finalzinho de segunda-feira, a gente sempre posta o cronograma na comunidade e no Instagram oficial. Então, só ficar de olho que vocês não vão se perder. E vamos lá, escutar e ver do que se trata esse anime aqui. Peguei spoiler. Mano, quer ver que o bagulho é triste, velho? Vai apertar o coração, mano. Ah, quando envolve criança assim, eu não consigo me segurar, mas eu não aguento. Muito fofinho. Quando era pequeno, vários problemas na infância. Mas nunca perdiu a sua esperança. Zumbavam assim, mas não teve perseverança. Seu sonho era algo que sua mão ainda não alcança. O gosto mesmo é ser discriminado. Por aqueles que andavam do seu lado. Falando tanta besteira, porque sabem que ele é surdo. Não baixava seu nível pra responder a mudo. Ele é surdo. É difícil, eu confesso. Chorava onde ninguém pode eu ver. Sorriso incompleto. Pra esconder a dor aguda que insiste aparecer. Tá tudo bem pra mim. Encontrei alguém que me entendeu e sabe que foi assim. A gente se ajudou, as trevas se dissipou. E um elo de amizade se formou no fim. Sei do meu limite. E aonde eu quero chegar. Sei que eu não tenho forças. Mas eu sou o melhor quando o assunto é esquivar. Ok? E por mais que digam que essa não é a forma de um rei lutar. Meu amigo tá comigo, sabe que essa é a minha força. E com certeza ele vai me apoiar. E eu vou subir no ranking dos reis. Amanhã eu juro que não desistirei. Por todo o esforço que fizemos pra chegar aqui. Mas não tendo mil motivos para desistir. E aqueles que me zombavam passam a notar. A qualidade que quem ama me fez enxergar. Do meu sonho impossível eu não desistirei. Saúde, hein? Bode, o rei. Realmente eu sou mudo. Mas não quer dizer que você não possa me entender. Assim que o sai da minha boca não é o suficiente. Deixa aqui meu coração. Explica tudo pra você. E eu não posso te ouvir. Eu tive que me adaptar. Os lábios eu posso ler. Então não deixe de falar. Pra quem é como eu, alegria simples vem. Apenas da capacidade de falar com alguém. Isso é impossível, mano. Isso é um absurdo. Isso é o que repetir a cara a quase todo mundo. A absurdo é desistir disso no primeiro minuto. Que encontrar um obstáculo difícil nesse mundo. Minha minha espada é leve, não se engane. Mas o estrago que ela causa é gigante. Mestre, me observe. Eu vou adiante. Todos que me amam vibram nesse instante. E eu vou subir no ranking dos reis. Mano, muito lindo, velho. Com todo o esforço que fizemos pra chegar aqui. Mesmo tendo mil motivos para desistir. Aqueles que me zombavam passam a notar. A qualidade que quem ama me fez reenxergar. Não sou eu impossível, não desistirei. Saúde, hein? Vou de um rei. E eu saí numa jornada e eu mudei. Eu tô mais forte, pois o treino me apliquei. Eu fui traído, claro que eu me frustrei. Mas não guardo magos, perdoei. Eles estão invadindo o meu lar. Se torcer em quem amam, certeza que vão pagar. Fique calmo, meu irmão, eu tô indo te buscar. Irmão. Essa escuridão, eu sou a luz a te guiar. Eu quero ser orgulho pro meu povo. Orgulho pro meu mestre. Orgulho pro meu primeiro amigo. Pra que cada morte é o sacrifício desse reino. E as palavras do meu pai e minha mãe façam sentido. Miranjo, eu não vou te abandonar. Demônio que te assombra, eu vou expurgar. Pra que sua alma possa retornar ao lar. Essa é uma promessa que eu não irei quebrar. Caraca, nunca. Mano, que letra bonita, cara. Nossa, deve ser a chave do surdo. Que fizemos pra chegar aqui. Mesmo tendo mil motivos para desistir. Que aqueles que me zumbavam possam anotar. A qualidade que quem ama me fez é enxergar. Que o meu sonho impossível não desistirei. Saúde, hein? Pode o rei. Ok. E você sabe, Alex Clash, né? Só vem com a gente. A nofrença vem de dentro. Eu quero te ajudar. Deixe o like, compartilhe e se inscreve. Se gostar. Que me zumbavam possam anotar. A qualidade que quem ama me fez é enxergar. Do meu sonho impossível eu não desistirei. Saúde, hein? Pode o rei. Que lindo. Próximo. No final a gente comenta o que a gente achou dos três. Agora é crono. São Alu. Beat Micael. Mix Taxi. Tamanhinho. 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 Que desacrediram de mim e dizem que eu não vou conseguir. Em meio a dificuldades aprendi a ler seus lábios. Por isso entendo quando dizem que sou fraco. Mas é tão bom ter alguém pra conversar. Você me entender mesmo sem eu poder falar. Por que me chama tanta atenção em você. Mesmo sendo fraco demais, sei que vai conseguir. Eu prometo que vou estar sempre junto a ti. Essa é a história de um pequeno rei. No meu pequeno rei. Amaldiçoado, talvez sim. Após a morte do meu pai ficaram contra mim. Eu mando o mar te dizer não. Eu tinha uma missão. Você é a dia. Parece. Me fez abrir meu coração. É. A voz. Me curou com suas mãos. Então prometo voltar. Eu prometo voltar. Traído no submundo. Jogado no abismo. Escuro e profundo. Você vê esse tempo todo comigo. Promete sempre estar contigo. Se você vai me treinar. Também vou me esforçar. Pra ser a melhor versão de mim. Com uma espada. Que eu aprendi em punha. Vou voltar para casa. Pois prometi pra te. Que top, irmão. Nossa. A história de um rei. A história de um rei. Com o meu pequeno rei. Com o meu pequeno rei. Amor. Multiplicar quando é repartido. E disso é feito o meu pequeno rei. Com o meu pequeno rei. É tão bom te ver novamente. Com o meu experto. Oh! A esperança da minha gente Por isso não posso recuar Eu não vou recuar Pai, eu sei que você não queria estar aqui Mas ainda tem meu perdão Nós cuidaremos dela por ti O refrão está muito bom, cara A história de um pequeno rei Do meu pequeno rei Amor Multiplicar quando é repartido E diz o efeito do meu pequeno rei Do meu pequeno rei Da hora, o amiguinho dele é mó diferente É, então Dois olhos Agora passara Nasci surdo e imundo Então vi Como esse mundo pode ser tão ruim Minha mãe dizia que se eu passa assim Por isso seria o maior riqueza Mas ela faleceu Meu Deus, como surdo eu E não importa o quanto eu treinasse Igual meu pai eu nunca serei Mesmo sendo o primeiro da linhagem Pra ti eu meu irmão no chão não fiquei Mesmo tentando sentir os olhares E percebe, mas sim eu chorei Porque ninguém me entende Caraca, ele pesado Mas conheci Kagu Ali fiz o meu primeiro amigo É nossa promessa Pra todos sempre estarem contigo E você comigo Sei que é difícil Mas você foi o primeiro a me entender Acredito nisso Kagu está sumido Então agora sei o que vou fazer Se o Kagu está sumido Não deixar amigo Mesmo que preciso eu Mesmo numa jornada Embarcar Com Thomas e Rokuro Vamos nesse mundo Enfrentando tudo Kagu me espera Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar E quando me dizem que não Eu sei Eu sei Nada que fiz foi O rei O rei Eu não sou menor Eu não sou pior Você que eu sou Você que eu sou Caraca Eu não sou menor Eu não sou pior Você que eu sou Amor que eu sou Jogado nos portos do inferno Traição de dor, mas eu não esperei Salvo por caga e amigo Estou tão feliz que finalmente te encontrei Você nunca se tornará o rei Deixa, me disse Mas com seu irmão das pá eu treinei Sua força, resisti Só que não fique triste Sua força vem de outro lugar Eu fotei, não desiste Você tem o poder de acreditar Então começa o treino Enxergo por cada molécula e seu ponto fraco Atinge no meio Dividindo partículas, três regras, leva no peito Estão tentando Dominar o meu país Ensobro o meu reino Eu devo voltar Resentimento, ó Já o perdão, mas aqui Mesmo ser tão difícil Posso te perdoar Chega, fica atrás de mim Além de meu servo, você também é meu amigo Não deixarem que deixar de leve Se tentar, vai ter que lutar comigo Mesmo que seja imortal Luto por ele e sempre foi assim Mas também aprendi que tenho que confiar e que luta por mim Não sei caguar, Miranjo Se recusar a recuar Se pode enfrentar eu vou O que é a qual eu sou Sua esperança é de todo o rei Peço quatro por caguinho, pudeu, mas buíra e poder Só por eles que te vendo Por eles que não veem eu te venço Você vai perder Porque não tem ninguém Apesar eu te entendo Choro por você também Como nasci e o que passei Tudo isso me moldou Eu cresci e me tornei Orgulhoso de quem sou Eu era fraco, mas eu não vou mais recuar Que meu maior poder é acreditar Meu poder é acreditar E podem me dizer que não Eu sei Eu sei Essa parte me pega Nada que me fez goivar Você sei O rei E podem me dizer que não Eu sei Eu sei Nada que me fez goivar Você sei O rei Eu não sou melhor Eu não sou pior Você que eu sou Você que eu sou Eu não sou melhor Eu não sou pior Você que eu sou Amor que eu sou Ai, eu amei, véi Quase chorou Oh, meu Deus Cara, simplesmente Incrível Os três Os três foi sensacional Mano, eu quase chorei nas três, véi Eu enchei o de lágrimas Nas três músicas Mas essa aqui do refrão Me pegou muito Muito impactante Quase eu me derramei em lágrimas É porque as duas primeiras Foi mais tipo Alegre E do Bassara O Bassara Mano, o Bassara Quer entrar no nosso coração De uma forma Que eu fico Cara, eu não quero chorar É por causa do que o refrão dele É muito impactante, sabe? Eu senti que as três músicas Teve muito esse negócio De superação Motivação Acreditar em si próprio Dependente dos obstáculos Eu adorei as três Ficaram as letras incríveis As letras incríveis Enfim O beat também Eu amei Todos os refrões Ficaram sensacionais Mano, o refrão pegou demais A letra foi o que impactou mais Porque, pô mano É uma criança Que ele é surdo Ele tem a deficiência As pessoas julgam Não acreditam Zoa ele Fala que ele não vai conseguir Por conta de uma deficiência E ele mostra que Independente de qualquer deficiência Qualquer obstáculo Em pensilio no caminho dele Ele acredita que ele é capaz E ele vai atrás Isso é o que me pega, cara E mano, o que me pega também Desse ódio gratuito das pessoas Por alguém Eu tenho um ranço tão grande Eu acho que eu vou ter raiva Dessas pessoas Quando eu assisto É anime que fala? Animação? É, anime Não sei como chamar Mas eu acho que é anime Cara, eu fico Eu pego a dor Daquele personagem Quando tá sendo odiado Por alguém Sem motivo nenhum O que mais é O que é foda É porque assim É uma criança, mano Tá ligado? Sim E ninguém pediu Pra nascer com deficiência Tá ligado? Ninguém pediu Ela não quis É Ela não tem culpa disso Entendeu? Então é isso Que deixa aquele ódio nosso Por essas pessoas Que ficam zoando Esse tipo de pessoa Mas é isso Acompanha o cronograma A gente vai assistir Já estamos planejando Já tem um tempo De assistir Eu só tava esperando Terminar o anime E ver quantos episódios Ia ter Pra poder terminar Em duas lives Eu acho que já finalizou Em 25 episódios Se eu não me engano Então é isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Ficou muito foda Comenta aqui o que você achou Se você pretende assistir Essa live com a gente Com esse anime Se você já assistiu Também comenta Se você gostou Não dê spoiler Por favor A gente já recebeu Um monte de spoiler aqui É, acho que a gente já Pegou tudo que é spoiler Explicar, explicar tanto Assim Ficamos por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau